Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação da Ingrid Rocha, que traz informações para a gente sobre vacinação. Ingrid Rocha, isso tem gerado aí bastante discussão na Câmara de Vereadores da capital. Por que de toda essa discussão? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, a discussão aqui em Campo Grande está envolvendo muito a questão do passaporte da vacina. Ontem foi realizada uma sessão na Câmara dos Vereadores e um dos destaques foi a fala do Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rezende. Antes de chegar na fala do secretário, eu vou resumir como que foi a sessão de ontem. Ontem, então, foi convocada uma audiência na Câmara dos Vereadores de Campo Grande pelos vereadores Camila Jara e Ayrton Araújo do PT. Essa audiência foi convocada para se falar sobre o passaporte da vacina aqui na capital. Para tratar sobre o assunto, para discutir esse assunto, foram convocados representantes do setor do comércio, do setor de eventos e também de entidades e também autoridades para falar sobre esse tema. A sessão, ela já começou com os ânimos aflorados, mais de 100 pessoas estiveram presentes no plenário aqui na capital, tinham pessoas a favor dessa medida e também contra. Além disso, algumas pessoas também levaram cartazes aí dizendo ser contrários à medida a esse passaporte aqui em Campo Grande. Antes da sessão começar, já tinha uma gritaria no plenário e durante a sessão essa gritaria continuou por diversas vezes. Aí foi pedido que as pessoas respeitassem as normas da Casa de Leis, respeitassem o momento em que as pessoas estivessem falando, discursando ali na Câmara, mas isso ou não era respeitado ou não era seguido ou eles ficavam em silêncio por alguns segundos e já voltava a gritaria novamente. Então, eu vou destacar agora algumas falas dessa audiência ontem na Câmara aqui de Campo Grande. Onde tivemos a participação do secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, ele começou destacando os números da vacinação aqui em Campo Grande, disse que a capital tem mais de 80% da população acima de 18 anos vacinada e que esse dado precisa ser levado em consideração quando se fala sobre o passaporte da vacina aqui na capital. Ele disse também que é importante que esse projeto leve em consideração se o município vai ter efetivo para fiscalizar se pessoas não vacinadas estão nesses locais, ou seja, se o município vai conseguir colocar em prática esse projeto, esse passaporte da vacina aqui em Campo Grande. Tivemos também a participação da Juliana Aparecida Aranda, que foi representando a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Ela disse que o setor do comércio já vem sendo muito prejudicado com a pandemia e que esse passaporte poderia prejudicar ainda mais o setor. Ainda utilizaram a tribuna os deputados Pedro Kemp e Amarildo Cruz, do PT, e também vereadores e representantes de entidades. A sessão terminou com a fala do secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende. Assim como ele e outras pessoas que utilizaram a tribuna tiveram que falar em meio aos gritos na Câmara Municipal de Campo Grande. Então, o secretário estadual de saúde se dirigiu à população que estava gritando naquele momento e disse o seguinte, abre aspas, Muitos daqueles que gritam hoje liberdade são os que vão às ruas para pedir intervenção militar, pedir para fechar o Congresso e também o STF. Que liberdade é essa? Quando querem derrotar os instrumentos da democracia construídos por todos nós da minha geração. Não tenho medo do debate, aliás, onde vocês quiserem estabelecer, eu estarei lá para dizer a vocês, nazistas e fascistas, da atualidade. Vocês não vão prosperar. O nosso povo haverá de derrotá-los, haverá de colocá-los na lata de lixo da história. Fecha aspas. Essa então foi a fala do secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, para as pessoas que não estavam respeitando o momento de fala das pessoas ali nessa audiência para debater o passaporte. Ele ainda finalizou dizendo que essa questão do passaporte será levada para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. E após a fala do secretário, a atenção chegou no limite na Câmara e a sessão teve que ser finalizada. Eles tiveram que terminar a sessão na Câmara depois da fala do secretário estadual de saúde. A expectativa, Ana, é que essa sessão durasse aí três horas, mas não ocorreu isso. Teve uma hora e meia de duração devido a toda essa confusão que a gente viu na Câmara. Então, a gente vai seguir acompanhando essa discussão em relação ao passaporte da vacina aqui em Campo Grande. E a gente espera que isso seja construído em meio ao diálogo e não a gritaria, como vimos ontem aqui na capital. Ana.